Olá, tudo bom? Eu sou Sandra Santos, uma das premiadas no décimo prêmio Amaerge Patrícia Siori de Direitos Humanos. Fui premiada em primeiro lugar na categoria Práticas Humanísticas com o projeto Casa Mãe Mulher. E estou dizendo para você a importância de que foi essa premiação na minha vida. Em primeiro lugar foi a visibilidade, em segundo lugar foi a seriedade e em terceiro lugar foi o reconhecimento, mais o reconhecimento de um trabalho com mulheres invisíveis e deu essa visibilidade, esse reconhecimento para a casa. Então foi muito bacana, muito bom e feliz da vida. Então estou aqui te convidando também para que você também faça parte também desse prêmio. Se inscreva porque coisas boas acontecem na nossa vida. Era um grande sonho de deixar um legado duradouro para as próximas gerações e assim aconteceu isso na nossa vida, na minha vida, praticamente na vida lá da casa com aquelas mulheres. As inscrições já estão abertas, vai até o dia 10 do 8. Então você confia porque coisas boas acontecem, assim como aconteceu comigo. Um grande abraço! Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto